O momento aqui, a nossa ideia é apresentar o Estado do Ceará como um potencial produtor do algodão. Então nós queremos aqui, o Estado do Ceará infelizmente tem mais gente recebendo Bolsa Família de carteira assinada. Isso é um absurdo isso, né? Fala Carlão, meu amigo Carlão. Carlão, acabei de fazer duas entrevistas aqui que são prateleira de cima do agronegócio. Olha só, gente, a Federação da Agricultura do Estado do Ceará, junto com a Embrapa, junto com o governo do Estado do Ceará, também com a FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o SEBRAE e com o apoio da Fertiçã, está realizando neste momento aqui, durante o Congresso Brasileiro do Algodão, o lançamento do seguinte programa, do projeto Algodão do Ceará. Gente do céu, o Ceará já plantou mais de 1 milhão e 200 mil hectares de algodão lá no começo da década de 80. E foi, claro, depois dizimado pelo bicudo, mas como o governador falou com exclusividade no programa Fala Carlão, há uma retomada do algodão aqui no Estado. E é isso que você vai ver a partir de agora no programa Fala Carlão! Amilcar, obrigado pelo convite de participar, obrigado pela sua presença e gentileza de falar conosco aqui. Eu que agradeço vocês aqui, Carlão, está aqui no Ceará, é a terra do sol, mas a terra de um povo trabalhador e que está com essa história agora de resgatar o algodão. Rapaz do céu, antes da gente falar dessa história, me conta um pouquinho da sua história para a gente situar, e eu acho que falar um pouco da sua história é falar um pouquinho desse caso do algodão, né, que desapareceu. Pois é, eu sou do interior, né, está aqui no interior do Estado, na cidade de Mato Quixadá, no sertão central do Ceará. Nossa região chove mais ou menos 550 milímetros e o algodão era a atividade econômica principal da cidade. E eu, criança mesmo, andava pulando nos fardos de algodão, que tinha na rua, que os depósitos não cabiam, né. Então, assim, foi uma pungência muito grande. A concessionária de carro lá chamava Ouro Branco, imagina, né. Então, assim, quando veio o bicudo, que o bicudo acabou, dizimou a atividade econômica, o agronegócio, e nós passamos de produzir 1 milhão e 300 mil hectares para 350 hectares. E acabou, realmente, de fato. Nas décadas de 80, em 1980, precisamente, nós produzíamos o algodão que o Mato Grosso produziu em 2023. Pois é, é impressionante isso. Quando eu vi esse número, eu fiquei assustado. Eu até falei 1 milhão e 200, mais de 1 milhão e 200. Não está, vamos dizer assim, tecnicamente errado, mas é uma diferença grande aí, né. Não, não, mas está correto. Então, na verdade, não estou falando de produtividade. Aquela produtividade daquela época não é naturalmente igual. Hoje houve um trabalho genético, um ganho genético, a produtividade foi muito maior. Mas, naquela época, as áreas plantadas eram essas. E aí, gerou muita pobreza, né, e nós convivemos com isso. O estado do Ceará é um estado rico, próspero, porém, comparado aos outros estados, é um estado pequeno. E que nós temos uma concentração de riqueza muito grande nas áreas urbanas. Isso nos incomoda. 66% da pobreza desse estado está nas áreas rurais. Então, o que nós queremos, e não tem, Carlão, um programa social melhor do que o emprego. Ah, isso não existe, né. Então, nós queremos aqui, e o estado do Ceará, infelizmente, tem mais gente recebendo Bolsa Família de carteira assinada. Isso é um absurdo, né. O programa social tem que ter começo, meio e fim. E o Bolsa Família não tem esse fim. E leva, inclusive, a dificuldades depois de mão de obra. Isso nos incomoda. Então, nós queremos levar, na verdade, para os homens do campo e para os produtores rurais e pequenos criadores, é perspectiva e negócio. E agora, aqui do meu lado, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o Ricardo Cavalcante, que teve a gentileza de falar conosco aqui com exclusividade. Ricardo, obrigado pela sua gentileza em falar conosco. Eu que agradeço, Carlão. Agradeço também vocês estarem aqui no Ceará, num momento tão importante dessa volta do algodão, né, que o estado do Ceará já foi o maior produtor de algodão do país, né. Estava dentro da nossa pauta de exportação há 40 anos atrás, era a maior pauta de exportação. E hoje nós estamos aqui, de mãos dadas, junto com a Federação da Agricultura, com o governo do Estado, com o SEBRAE, a Federação das Indústrias, apostando forte nessa retomada. Qual o impacto que um projeto desse pode ter para vocês da indústria? A indústria hoje, nós estamos falando de, vamos falar de três setores ligados ao algodão. Primeiro, o setor teixo. O Estado do Ceará já foi o segundo polo teixo do país, hoje é o quarto. E a gente deixou de ser esse polo teixo forte porque a gente perdeu o algodão que estava do lado. Hoje, o setor teixo está importando algodão de Mato Grosso ou da Bahia para poder colocar, produzir aqui e retomar, ou seja, a gente perdeu essa grande vantagem. Temos o setor de óleo, né, óleo vegetal, no caso, óleo de algodão. Só uma empresa aqui tem capacidade de produzir mil toneladas por dia, né, e está comprando óleo de vários cantos do planeta. E o terceiro, nós temos um rebanho bovino de 2 milhões e 700 mil cabeças de gado que precisa da torta do algodão. Ou seja, o mercado, a indústria tem que estar de mãos dadas com esse projeto porque é um projeto onde a gente vai facilitar muito a vida do industrial em poder ter do seu lado a matéria-prima. Olha só, gente, quem patrocinou esse evento aqui foi a FertiSan, uma empresa cearense de ciência e tecnologia. E o nosso repórter, o Anderson Monteiro, conversou com a turma da FertiSan. É com você, Anderson. Fala, Carlão, meu amigo Carlão. Carlão, acabei de fazer duas entrevistas aqui que são prateleira de cima do agronegócio. Eu acabei de falar com o Luiz Gustavo Flos, que é consultor agronômico da FertiSan e também bati um papo pra lá de Supimpa com o Luiz do engenho Eugênio Pontes, que é o CEO da companhia. Isso tudo você vai ver aqui no Fala, Carlão. Luiz Gustavo, muito obrigado por falar com a gente, viu? Eu queria saber de você, na sua posição hoje como consultor da FertiSan, qual é a sua análise aí dentro dessa iniciativa, né? O que precisa ser feito pra chegar nesse objetivo aí do Estado? Anderson, obrigado por estar conversando e a respeito desse projeto é fundamental. Nós, quando falamos em nível de Brasil, a importância de nós conseguirmos criar escala de produção pra conseguir trazer recursos para o Brasil. pega o Estado do Ceará, um Estado pobre, onde tem uma quantidade de áreas expressivas que hoje não são utilizadas, mas que no passado já foram produtivas. O Estado do Ceará teve mais, teve aí alguns milhares de hectares de algodão, mais de um milhão de hectares, e que hoje se tornou a nada devido aos problemas que aconteceram. Então, o Estado quer, justamente, aproveitar essas áreas, aproveitar essa pujança e contribuir para que a indústria que hoje já está no Ceará possa ter uma matéria-prima local com custo mais baixo, obviamente, mas principalmente dar condições de desenvolvimento da população local. O algodão é possível ser trabalhado no Ceará por ser um clima árido, que é o que gosta, mas precisa que as tecnologias que vão ter nessa sua formação, no seu manejo, possam ser implementadas. Esse é um pouquinho o trabalho que a Fertiçã tem. A Fertiçã é do Ceará também, daqui de Fortaleza, onde desenvolveu um fisiotivador para poder ser aplicado nas plantas com base orgânica, zero toxicidade, que pode contribuir com a formação de raízes, já que o algodão, um dos problemas é a formação de raízes, por exemplo. Me conta um pouco mais sobre o que representa para a Fertiçã participar dessa iniciativa e qual é o papel de vocês dentro desse projeto maravilhoso. A Fertiçã é uma empresa genuinamente sarense que desenvolveu uma tecnologia disruptiva, orgânica, que faz um papel de um fisiotivador, ou seja, ele ativa o sistema fisiológico da planta de um modo a aumentar naturalmente enzimas e hormônios naturais da planta, que aumentam a resistência da planta contra ataques de patógenos e também faz com que a planta cresça mais, ela enraize mais, aumente a área foliar, a planta fica mais forte, mais resistente a, por exemplo, estresse hídrico, que acontece muito aqui no Ceará, variações de temperatura. Então a gente tem essa tecnologia, a Fertiçã ao longo desses anos se aliou com grandes consultorias, hoje lá aqui no café da manhã eu trouxe quatro grandes nomes do Brasil do algodão, aí vocês viram lá o nível, né? E a gente fez um debate técnico sobre a questão do algodão e eu me senti, assim, na, digamos assim, a obrigação, entre aspas, de colaborar, tá certo, com esse reinício. E quem tá aqui do meu lado agora, gente, são dois produtores, são dois agricultores, é gente da mais alta das prateleiras da nossa agricultura brasileira, eu tô falando do seu Eloy, do filho dele, o Gianni Brunetta, gente que produz lá no Estadão do Mato Grosso, não é isso? Exatamente. O senhor tá bom, senhor Elan? Graças a Deus, tô bem, eu tô tão bem que tô querendo vir plantar aqui, né? O senhor é o seguinte, o senhor é um empresário, um empreendedor que tá na veia, né? Porque o senhor já tá saindo, já tá sempre em busca de desafio novo, né? É, exatamente, tá um desafio novo já faz dois anos, já que nós estamos fazendo experimento na Chapada do Cariri. Aí sim, gente. E vocês viram aí o nosso programa, a gente fez uma cobertura ampla aqui, desse lançamento do projeto, produzir algodão. Aliás, o algodão aqui no Ceará, pra quem não sabe, gente já teve, já plantou mais de 1 milhão e 300 mil hectares aqui no começo da década de 80. Que coisa, hein, Gianni? Eu também não sabia desse dado, eu fiquei sabendo agora no... Eu tenho, como diz lá no interior, eu tenho uma comigo que é o seguinte, todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. É verdade. E hoje, essa foi a coisa que eu aprendi hoje, viu? Somos dois que aprendemos. Isso é bem, é um volume de área igual é do Mato Grosso hoje. Pois é, mas isso me assustou profundamente. Eu também fiquei impressionado. E vai retomar grande parte, eu acredito que vai retomar grande parte da cultura, que essa região ali do Araripe, ali do Cariri, que a gente tá... Nós compramos uma área ali, vamos iniciar agora os trabalhos, eu acho que vai virar muito algodão isso. Talvez a gente esteja diante de um dia que pode ser chamado no futuro, talvez, de um divisor de águas aqui, né? É, o momento aqui, a nossa ideia é apresentar o estado do Ceará como um potencial produtor do algodão. E agora sim, agora a gente tem aí uma perspectiva e um trabalho forte pra produzir o algodão aqui no estado. Vocês estão fazendo uma lição de casa importante aí, né? Que é trazer, atrair investimento, né? É, a nossa Secretaria Executiva do Agronegócio, ela faz esse trabalho, né? A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, nós temos três secretarias executivas, da indústria, do comércio e do agronegócio. Entendi. E no agronegócio a gente faz esse trabalho de promoção, promoção do estado do Ceará, a gente faz uma promoção, porque é que o estado do Ceará é bom pra diversos investimentos e pra que a gente possa atrair esse investidor. Então, esse trabalho de promoção e atração é muito importante, é o que a gente faz aqui na Secretaria. E nesse caso específico aí de investidores que estão chegando aqui, a gente faz isso, a gente apresenta o estado do Ceará, o potencial que nós temos de produção e não só de produção, mas também de exportação, pra tentar viabilizar esses investidores. E quem tá aqui do meu lado é o Salmito Filho, ele é secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do estado e nos dá a honra da presença. Obrigado, viu, Salmito? Obrigado, Carlão. Pra mim é uma honra poder falar aqui, através desse veículo de comunicação que você lidera e organiza tão bem, e nesse congresso que é o maior evento de produção de algodão no Brasil. O Brasil que é líder mundial, alcançou a marca de ser o maior exportador de algodão do planeta. Esse lançamento desse projeto de hoje, eu tenho a impressão que a gente tá diante de uma avenida de oportunidades aí pro estado no futuro. É isso mesmo, é uma avenida de oportunidades, são grandes oportunidades pela história do Ceará. Agora, por uma iniciativa dos nossos líderes da iniciativa privada, especialmente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Ceará, na pessoa do presidente Amilca Silveira, e da Federação das Indústrias do estado do Ceará, da FIEC, na pessoa do presidente Ricardo Cavalcante, e o governador Almano de Freitas, que é filho de agricultor, que tem uma sensibilidade, sabe da importância de gerar oportunidades no campo, na zona rural, especialmente pro nosso povo cearense. Então, essa sinergia entre o governo do estado do Ceará e as duas federações, nós estamos aqui lançando o algodão do Ceará, que é uma marca, porque nós podemos, com o sol que nós temos no Ceará, e com algumas regiões com altitude de 800 metros acima do mar, 900 metros acima do mar, nós temos regiões aqui que podem produzir algodão de alto valor agregado, com muita qualidade, muito diferenciado, fibra longa, e nós já temos o mercado consumidor, porque o Ceará tem o quarto maior parque industrial têxtil, que consome 103 mil toneladas de pluma de algodão por ano. Rapaz do céu, além de tudo isso, sabe o que ainda tem? Tem uma orla maravilhosa aqui, gente, é brincadeira, você tem tudo aqui. Obrigado, viu, Guilherme? Muito obrigado. É isso aí, gente. Fala Carlão, ó, mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.